Fala aí galera, beleza? Então, vou trazer um vídeo aqui pra vocês de como configurar o OBS para computadores fracos Eu tive bastante problema no início de configurar o OBS, então vou estar passando pra vocês uma configuração que ajuda a melhorar o desempenho do seu computador e travar menos suas lives, beleza? Vamos aqui. Primeiro de tudo, você vai vir em arquivo, configurações No geral, você deixa do jeito que quer Transmissão Você adiciona o serviço que você vai fazer, Youtube, Twitch Facebook, etc Vai aqui em saída, aqui é onde a gente vai realizar a maior parte das configurações Vai estar em simples aqui como padrão, você vai trocar pra avançado Aqui no avançado você vai vir aqui em intervalo do create frame por segundo Isso daqui já é tabelado pela Twitch Você pode ter essa tabelinha que eu vou tentar deixar aí na descrição Ela fala tanto a taxa de bits que você deve colocar quanto um intervalo de keyframe por segundo No caso, como eu uso 720p O normal é botar 3.000 bits e o intervalo de keyframe é 2 segundos Onde a gente vai mexer também é aqui na pré-definição do uso da CPU Aqui quanto mais alto, menos vai consumir da sua CPU Ele vem pré-definido very fast Você troca para ultra fast Isso daí vai estar reduzindo o consumo da sua CPU E na segunda aqui Perfil vai vir em main Você troca pra baseline Quanto menor, menor é o consumo aqui da sua CPU Então isso vai ajudar também no desempenho do seu computador O resto não muda nada Agora vamos aqui para avançado Aqui em avançado Você vai trocar a prioridade do processo de normal para alta Por que você vai estar fazendo isso? Dessa forma, você faz com que Você diminua o consumo da CPU Para outros aplicativos que não sejam tão importantes Priorize o OBS Studio Isso faz com que você não perca frames por segundo, digamos assim Um exemplo Você vai abrir um jogo E quando você começa a jogar Sua live começa a travar muito Por que acontece isso? Porque o seu computador Ele prioriza a atividade em processo em primeiro plano E deixa o OBS em segundo plano Dessa forma, priorizando o processo aqui do OBS para alta Ele vai fazer com que Tanto o jogo quanto o OBS Estejam ali com um consumo de CPU ok, entendeu? Isso faz com que você não perca os quadros por segundo E não perca desempenho na sua transmissão Outra coisa que é muito legal também Que isso não tem a ver com o desempenho do computador Mas eu vou falar aqui para vocês É o atraso de transmissão Ele vem habilitado Você desabilita aqui Por que você vai estar fazendo isso? O seguinte Quando você desabilita essa função Você deixa sua live De forma quase que instantânea para o seu público Então tendo uma conexão muito melhor Com o seu telespectador ali, entendeu? Ele fala no chat Tu já responde logo em seguida Outra configuração que você pode alterar para manter essa sincronia aí Essa resposta simultânea melhor É aqui em reconectar automaticamente Quando você habilita isso Existe um atraso de repetição Você vai estar alterando esse atraso para zero Tanto donante Tanto donante Tanto... Qualquer coisa que você adicionar aqui Vai consumir mais Por que? Porque isso é como se fosse uma telinha de um navegador Só que sem aquele layout Como o Google Chrome tem O Firefox Então isso consome CPU também É pouca CPU que consome Mas supondo Você tem umas 15 lá Chat Emoji Um monte de coisa Tem como botar várias coisas aí Várias doações Várias metas Para serem atingidas no canal Isso daí vai consumindo sua CPU E vai fazendo seu computador perder desempenho Então galera Era isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha te ajudado Porque eu demorei um tempo Para descobrir Essas funções aí E aprender a configurar perfeitamente o computador Desejo a vocês uma boa live Que tudo dê certo aí E até a próxima Se você quiser Me acompanhar e me apoiar Siga lá o meu tweet Que é RuanFrancaO Só tacar lá no tweet Que você me acha rapidinho Vou estar deixando o link aí também Na descrição Quem quiser Valeu Falou